Eu quero conversar com você hoje sobre a lei da atração. Muitas pessoas conhecem essa lei, porém poucos têm resultados efetivos com ela. Você sabia que a lei da atração está sempre funcionando? É como a lei da gravidade. Se eu largar um lápis e soltá-lo, ele vai cair no chão. Não existe a menor possibilidade de acontecer algo diferente. Assim é também com a lei da atração. Está funcionando o tempo inteiro. Não sei se você sabe disso, mas o seu corpo é uma estrutura molecular. É uma massa de energia com a velocidade de vibração muito alta. Se você olhar o seu corpo através de microscópio, você veria essa energia dançando bem diante dos seus olhos. E aqui está algo que vai manter você pensando pelos seus próximos 20 anos. Quando você sair do corpo, ele não vai parar de se mover. Se você for a uma casa funerária e pegar os restos mortais e olhar para ele, você vai ver em movimento. E se não estivesse se movendo, como que o corpo se transformaria em pó? Você se muda para o seu corpo e depois vai sair dele. E é a forma que você usa a sua mente que vai ditar a vibração em que você se encontra. Como você já deve saber, a sua programação mental está na mente subconsciente. Essa mente subconsciente começou a ser programada desde que você era um bebezinho. Tudo que você via e ouvia foi formando o que chamamos de paradigma. Um paradigma é informação. É uma multiplicidade de hábitos. Você é o produto do seu ambiente. Mas antes disso, você era o produto de uma cadeia genética de muitas gerações anteriores. Agora vou dizer que o paradigma é do tipo de energia X. Agora você tem a capacidade aqui, em um nível consciente, para pensar. E você pode pensar o que quiser pensar. E como você pensa, você crê ideias. Há um poder que está fluindo em sua consciência. Ele nunca para. Ele flui para você e através de você. Agora, enquanto flui para dentro, você vai começar a pensar. E você provavelmente está pensando em um pensamento de tipo X. Portanto, você vai estar em uma figuração do tipo X. E produzirá resultados do tipo X. São os resultados que você quer mudar. E para mudar o resultado, você vai ter que mudar o que você atrai. Veja, os pensamentos que você tem, controlam a vibração em que você se encontra. A vibração não é nada mais do que uma ideia. É uma lei do universo. Tudo vibra. Nada descansa. Vivemos em um oceano de movimento. São pensamentos que você está pensando. Que você grava em sua mente subconsciente, que controla a vibração em que seu corpo está. Isso dita como você age, mas também dita o que você atrai. Você atrai energia, que está em harmonia com você. Atrai pessoas, que estão em harmonia com você. Tudo funciona em frequências. E há um número infinito de frequências. Onde você e eu operamos em uma frequência. Assim como faz uma estação de rádio. E a única coisa que você pode atrair é a música que está sintonizada com a vibração em que você está. É o paradigma que tem controlado a sua vibração. Você pode mudar a sua maneira de pensar, mas isso não faz nada. Você tem que mudar o paradigma. Se você não mudar o paradigma, nada acontece. Portanto, se você continua atraindo o que não quer, entenda. Seus paradigmas é que estão causando o problema. Veja bem. Em 1961, um homem me deu um livro. Ele disse, faça exatamente o que eu disser. Ele estava me dando uma ideia do tipo Y. E meus paradigmas eram do tipo X. E isso causou um enorme desconforto. Mas eu fiz exatamente o que ele disse. E sabe o que aconteceu? Minha renda passou de 4 mil para 175 mil dólares em um ano. E depois passou para mais de um milhão. Levei nove anos e meio para descobrir o que aconteceu. E isso é o que estou mostrando a vocês. Resumindo, se você quer mudar a sua vida, mude os seus paradigmas. Mude o que você pensa. E sua realidade se tornará um novo conteúdo que está na sua mente. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. A gente preparou esse vídeo com muito carinho. E tenho certeza que ele te ajudou. Espero realmente que contribua mais ainda com você. Agora, se você quer realmente resultados efetivos, resultados práticos na sua vida financeira, você sabe que é preciso você ter uma mentalidade de prosperidade. Por isso, te convido a conhecer a nossa reprogramação de Estrave Sua Prosperidade, que é uma forma simples, rápida e praticamente automática de você programar sua mente para prosperar, para que nunca mais falte dinheiro para você. O link para conhecer está aqui na descrição do vídeo.